Boa tarde amigos de Macharanguape, estou passando por aqui para dizer meus amigos de Macharanguape que houve um mal entendido aí, de alguém que anda falando algumas besteiras por aí, dizendo que minha festa foi um evento político. Desde já eu digo que é mentira, porque foi meu aniversário, foi onde eu completei ano, então convidei meus amigos para fazer uma festa, entendeu? Chamei meu amigo Júlio César, uma irmã dele, chamei, porque na minha festa só vem quem eu convidei, só veio até a mim quem eu convidei. Por certo, essas pessoas que andam falando por aí, ficou com raiva porque eu não convidei. Mas não tem nada não, deixa isso para lá, o tempo passa, agora vou te fazer um convite? Prefeito Júlio César, venha comer uma galinha na minha casa, qualquer dia desse que você quiser, galinha ou lagosta, você quem sabe, agora de preferência traga sua irmã, que é minha amiga particular. Obrigado. Obrigado. Obrigado.